Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou falar um assunto muito comentado. E quem tem moto preparada, eu tenho certeza que aquele amigo que tem a dor no cotovelo, que tem aquela invejinha porque não tem dinheiro pra gastar, já te zoou. Preparar moto que nada, moto preparada só quebra. Aí o outro, você é louco? Você acha que eu vou preparar minha moto, mano? A preparação não presta. Ah, quer andar na moto forte? Compre uma moto de maior cilindrada. Sabe por que o pessoal fala isso? Porque ele não conhece o prazer de andar numa moto forte. Aquela moto que tem que ter a pegada, tem que ter o toque. Aquela que você vira esquina, mandando a mão assim, a mão já vem levantando a frente. Você passa no topinho assim, a mão já vem levantando a frente. Você pega uma CG ali, original, o cara tá baixado, você faz assim, ó. Ganhou dele. Então quem conhece esse prazer de moto preparada, pode quebrar, você pode tirar a mão da oficina. O cara anda duas horas, quebrar, ele vai montar de novo. Ele vai gastar de novo. Porque motorzão não tem jeito. Quando você conhece o negócio ali, aquela pressão, não volta mais original, não adianta. Não adianta. Pode até a mulher mandar. O cara eu acho que larga da mulher depois de um tempo. Ele fica um tempo sem preparação. Mas depois, não aguenta. Volta, volta. Não tem como. E no vídeo de hoje eu vou abordar alguns pontos, principais pontos, da quebra dos motores preparados. Por que quebra motor preparado? Por que dura menos o motor preparado? Todo mundo fica se perguntando isso. Mas na verdade o pessoal não para para analisar o que muda numa moto preparada. Eu digo preparação de verdade. Não é igual algumas pessoas, a maioria aí faz. Pegar kitzinho e jogar ali. A maioria deles quebra e não anda. Os que começam a andar forte quebra, os que não quebra não anda. É manco. A maioria disso é porque não conhece a matemática da preparação. Para começar a preparação não vai pegar. Aí eu vou pôr um pistãozão na minha moto, um comandão e o alongador de RPM. Pau na minha moto. Não é bem assim. A preparação é uma matemática. Para você saber quantas cilindradas a moto vai, colocar um comando adequado, taxa de compressão. Então são vários números para isso. Para falar que você é preparador, você preparou a sua moto, você tem que saber a taxa que você colocou, a cilindrada, o comando se está adequado para a preparação, fazer um acerto de fluxo no cabeçote, um bom ajuste da moto, acertar a moto, entregar uma moto que traga, entregar para o cliente ou você mesmo fazer. Uma moto que vê em resultado. Não é uma moto que só faz barulho e que tem uma forcinha. Tipo essa daí, só faz barulho. Mas é manca, hein? É manca, hein? E é o que quebra também, né? Que o pessoal fala que minha moto quebra, mas ó, fui para Rio de Janeiro. Já fui para São Paulo um monte de vez, fui para a praia, viajei, fazia a corre da oficina enquanto eu não tinha start. Então enquanto a minha aqui já andou 60, 70 mil quilômetros, você está nos 5 mil quilômetros ainda falando que sua moto durou um ano. Claro, você não anda, parceiro. Aqui nós andava, né? Agora virou uma tiazinha, uma vovozinha, está encostada aí, só fica para a exposição e para um dia ou outro. Agora já foi a época de viagem dela. Já era. Mas a moto viajou muito, preparada, mexida. Igual quebrou, com o mesmo motor que quebrou da última vez. Quebrou, mas... Foi cacete! Muita pegada mesmo e estava escrito que ia quebrar. Então vamos lá, galera. Vou citar bastante pontos do porquê que a moto preparada dura menos que a moto original. Para começar, o cara que vai preparar a moto, 99% do pessoal que prepara a moto... Olé! Vem aqui, rachador. Agora você vai dar sua opinião. 99% do pessoal que prepara a moto, que quer trazer mais potência, ele acelera na casquinha? É? Não. Se o cara prepara, é por quê? Ele gosta. Dá sua experiência, ele tem moto preparada. Não é nem comigo, mas aí ele já sabe que é uma preparação. Sim. Você prepara para andar na casquinha? Não. Prepara? Preparado nunca mais, porque eu tenho uma moto original. Mas mesmo... Você não prepara também para sentir o cargo? Sim. Você acelera pouquinho? Nunca, nunca mais. Quando você trombou a moto do lado, você acelera pouco? Você quer mostrar que sua moto anda mais? Não é? Todo mundo tem moto, sabe? Que quer mostrar para o outro. Tipo, é duas original. Para no semáforo. Aí o outro ali do outro lado. Aí já vai assim. Aí já fica olhando até no semáforo, que nem é dele, né? Fica olhando no amarelo ali. Amarelo, o cara já sai para acelerar. Então, quer dizer, você que prepara, é para acelerar pouco? Não. Então, começa por aí. Eu já fiz um vídeo anteriormente sobre amaciamento de motor. Por que a moto do tiozão anda mais? Porque ele acelera pouquinho. Ele só anda na amaciotinha, uma em cima da outra. Nem esforça o motor, nem RPM ele usa. Então, o aquecimento do motor já muda para quem anda suave e quem anda acelerando. Até a moto dele original, vamos supor, você sempre acelerou. Tudo. Tipo, pega a pista. Eu não aparto. Eu não aparto. Porque a coisa que eu aparto é a embreagem para dar aquilo lá reduzido. Você... Né? Aí você anda no cg original, vai... De quarta, né? No subidão. Daí você põe em quinta. Vai perdendo, né? Então, quem prepara a moto, não apalta. Então, já começa por aí. Se você pegar duas motos originales. E o cara anda suave. E o cara anda... Qual que vai durar menos? É nítido. O cara que acelera mais. O cara que mói. O cara que trabalha em maior RPM. Que aquece mais. É a mesma coisa que um jogador de futebol e um cara... É... Amador. O cara que brinca uma vez por mês. E o cara do jogador que está ali treinando todo dia. Qual que vai ter problema no joelho, no tornozelo? Mais rápido. Mas não que o cara amador, ele não vai quebrar. Não vai se machucar. É que nem a moto original. Todo mundo fala que preparada quebra, né? Mas e aí? Fala aí da sua original. Você montou e quebrou? Fala aí, donos de oficina. As motos original que quebram. Aí o cara vai comentar ali embaixo. Moto original não quebra. Você não conhece moto, mano. Você não conhece moto. Tem um monte de gente que vem com motor... Que não teve explicação e quebrou. O motor inteiro original. Então o original também quebra. Só que quebra em uma quantia bem menor. A preparada quebra em uma quantia maior. Pelo primeiro fator. O cara que prepara, ele quer moer. Ele quer acelerar. Começa por aí. Então ele já acelera. Já tem uma menor durabilidade. Uma moto original. Aí ele prepara. Chega aí agora. O cara prepara. Ele tira um pistãozinho desse tamanho aqui. Aí ele começa e põe um pistão desse tamanho aqui. Um 4 milímetros. O famoso 4 milímetros. Aí ele não conhece nada. Ele só fala que ele vai taxar. Ele põe um 4 milímetros. Aí ele taxa. Fica pegando o cabeçote. Vai lá e quebra o cano do pistão. Aí ele vai lá. Monta um 4 milímetros. Não sabe irregular. Põe na pista. Está dando falta. Vai lá e cola a saia do pistão. Então quando você entra na preparação. Você começa a fazer modificações. E você também precisa fazer ajustes. E tem coisa que na hora. Antes de você fazer o ajuste. Você nem percebe que precisava. Ele vai lá e quebra por causa daquilo lá. Então a gente está modificando. Então por isso que na preparação ocorre muito de quebrar. Mas a maioria dos casos. É a moto que teve algum erro na preparação. Em alguns casos. O material. Ele tem fadiga. E ele quebra. Por causa de muito esforço. Então o motor já está acelerando mais. Já usa mais RPM. Força mais. Esquenta mais. Aí eu pego. Coloco um pistão 4 milímetros. O meu cabeçote. Eu uso de 125. E coloquei 170 cilindradas. Um cabeçote 125. Que tem umas valvulinhas mais pequenininhas. Aí o pistão fica chegando mais próximo do cabeçote. Dá super aquecimento. A borda do pistão chegando muito próximo do cabeçote. Tem gente que nem reabre a junta. Coloca a junta menor. Comparado ao pistão. Aí estoura a junta. Aí o motor esquenta. Aí quebra o pistão. Então a maioria dos casos. É por um erro do preparador. Do preparador. Porque a maioria não estuda preparação. O pessoal acha que é só montar kit. Não é. Eu olhar assim. Ah, está taxado. Ah, está destachado. Não é olhar. É matemática. Por isso que existe até ferramenta. Para você medir a taxa de compressão. A boneca, por exemplo. Para medir. Aí tem um monte de cálculo. Você tem que pegar aqui e saber a altura de cava. A altura de borda. Então por isso que pode quebrar. Daí vamos supor. Aqui, por exemplo. Um pistão original de 125. Que está colado. Grudou o pistão dos dois lados. Foi bomba de óleo. Eu fiz as cavinhas aqui. Mas é porque eu dou aula. Eu mostrei para os meus alunos como é que faz. Mas o pistão grudou dos dois lados. Quando gruda dos dois lados. É falta de óleo. Aí nós temos algumas opções. Faltou óleo. Primeiro. Ou. No caso dessa moto. Que tem um esguicho. Que joga óleo aqui embaixo da saia. Ele pode ter entupido. Pode ter abaixado o nível do óleo. A bomba de óleo pode ter dado pau. Então isso também poderia ter quebrado. Original. Quebrou no original. E também pode ter quebrado no preparado. Então na maioria dos casos também. Quando quebra preparado. O povo já fala que é por causa do preparado. Não. Não é porque a bomba de óleo deu pau. Não é porque o material às vezes teve fadiga. Não é porque a biela dele já estava ali para dar pau. Não. É porque é preparado. O povo gosta. Mas então entende. Preparada dura menos sim. Dura menos. Por que? Porque você está aumentando o pistão. Pô. É tipo eu carregar todo dia. 20 quilos nas costas. Tem que carregar. Minha cabeça por exemplo. O tamanho dela é o tamanho da minha inteligência. É o tamanho do meu corpo. Pesa 20 quilos. Eu carrego todo dia. Eu vou pegar uma cabeça de 100 quilos. Só para me ensinar inteligente. O corpo não vai aguentar. Entendeu? Tipo assim. Eu vou começar a ter um esforço maior dos meus componentes. De enrolamento. De biela. Seja quando a gente coloca um comando preparado. Vou mostrar dois tipos de comando. Aqui é um comando nível 1. É um comando para uma preparação um pouco mais básica. E aqui é um comando nível 5. Que é já para uma preparação mais monstra. É óbvio que a mais monstra vai durar menos ainda. Vai ter o maior esforço dos materiais. Coloquei um comando na minha moto. Vai interferir na durabilidade? Na parte onde o comando interfere. Vai mudar a durabilidade 5. O que o comando interfere? Um comando bem instalado. Bem montado. Funcionando perfeitamente. Não pegando válvula. Não estou falando de comando que está pegando válvula no pistão. Uma válvula na outra. Que é o que mais acontece. O pessoal às vezes já fez uma retífica do motor. E o motor precisou passar para uma plana. Mas o motor é original. Ah, é um comando para o motor original. Vai pegar a válvula no pistão? Se você rebaixou o cabeçote. Você teve que fazer uma plana agressiva. É óbvio que vai ficar muito mais próximo. Então você tem que fazer pré-montagem. Tem alguns testes que você pode fazer. Beleza. Fiz a montagem do meu comando. Funcionando perfeitamente. Um comando preparado. Por que ele vai diminuir a durabilidade do meu motor? Pelo seguinte. Para começar. Vamos ver se no olho fica nítido. Esse aqui é um comando nível 1. E esse é um comando nível 5. Então dá para perceber aqui. Olha o tamanho do narizão desse aqui. Olha o tamanho desse narizinho. Está vendo? Então quer dizer. O nível 5. Ele abre muito mais a válvula. O comando preparado. Ele abre mais a válvula do que o comando original. Então vamos supor. O meu comando original. Ele abre aqui. 6 milímetros a válvula e fecha. 6 milímetros e fecha. Aqui em cima. Vai o retentor. Certo? Vai o retentor. Então a válvula original. Abre 5, 6 milímetros lá. O que seja. E fecha. Abre 5, 6 e fecha. Original. Abre 5, 6 e fecha. Abre 5, 6 e fecha. A medida dele. Aí agora eu vou pegar um comando que vai abrir 9 milímetros de levante. Aí ela vai abrir 9 milímetros e fecha. 9 milímetros e fecha. Aí eu tenho o retentor de válvulas. O retentor desse negocinho aqui. Vou até abrir para vocês verem. Original. O povo ainda coloca paralelo. Numa peça tão barata. E que faz a diferença no motor. Então na hora que eu tenho o retentor aqui. Fixado no meu guia. E a válvula está trabalhando. O que acontece? Eu tenho maior área de atrito. Quer ver? Eu vou tirar aqui. Eu tenho uma maior. Por exemplo. A válvula antes abria 6 milímetros e voltava. 6 milímetros e voltava. Agora ela abre mais. Ela desce mais e sobe. Desce mais e sobe. Então quer dizer. O meu retentor está sendo mais usado. Porque ele está raspando uma maior parede no meu retentor. Então quer dizer. A durabilidade do meu retentor vai ser menor. Por causa do uso. Eu estou abrindo mais a válvula. É como se a válvula estivesse abrindo mais vezes. Além de colocar um comando maior. Que vai diminuir a durabilidade do retentor. Isso aqui é uma quantia mínima. Mas faz a diferença. Sim. A moto começa a fumar. Pelo retentor antecipadamente. Por causa do comando. Comparado ao motor original. Ah. Quantos KM? Não tem como falar. Porque depende. De quem está tocando. De quem está acelerando. Do comando. Se foi bem instalado. Da marca do retentor. Da sua válvula. Se está bom. Então não tem como falar. Não tem como adivinhar. Galera. Muitas pessoas admiram o meu conteúdo. Mas querem tirar algumas dúvidas. Que são adivinhar. Não tem como. O cara pega. Grava um vídeo da minha moto. Da moto fazendo um barulho. Ô Léo. Que barulho? É barulho do que? Que peça que é? Não tem como saber. É um barulho no motor. Vai lá e leva para o mecânico. Ou você mesmo. Se atreve a abrir ali. E arruma. É um barulho no motor. Não tem como eu adivinhar. Tá? Então. Desculpa o pessoal. Que acha que eu vou dar a resposta. Do problema. E eu não dou a resposta. Porque eu não tenho como. Então vamos lá. Coloquei um comando. Já diminui a durabilidade do meu retentor. Porque vai ficar forçando mais. A minha válvula também. Porque ela também vai ficar. Movimentando mais o meu guia. Então vai ter um maior trabalho do componente. É a mesma coisa. De eu ter que ir trabalhar a pé. Ali do outro lado da rua. E voltar. Aí de repente. Meu patrão vai falar assim. Eu vou mudar lá. Do outro lado da cidade. Eu vou ter que ir lá. Do outro lado da cidade. E voltar. Quer dizer. Eu vou ficar mais cansado. Eu vou ter um maior desgaste meu. São exemplos. Tá? Então primeira coisa. Colocou um comandinho. É óbvio que vai diminuir. A durabilidade do retentor. E galera. Toma muito cuidado. Monta com pessoas que são preparadores. Esquece mecânico. Montador de kit. Se você é um mecânico. Montador de kit. Esquece isso daí. Cara. Vai se profissionalizar na área da preparação. Tem tantos cursos. Tem tantas pessoas. Dando informação. Que vai melhorar muito no seu trabalho. E as pessoas vão parar com esse olho de preparada. Quebra. Preparada dura menos. É tudo você fazer de acordo com a necessidade do cliente. Por isso que existe o comando nível 1. Por isso que existe o nível 2. Nível 3. Nível 4. Nível 5. Para fazer uma preparação. Um ganho de potência. Em cima daquilo que o cliente precisa. Em cima da necessidade. Existe ganho de potência. Sem perca de durabilidade. Tá. Ela é o 0990. Quer aprender? Nós temos um curso de preparação completa. Para você aprender todos os itens que você precisa. Para não ocorrer esses tipos de quebra aqui. Para diminuir o risco de quebra. Que vai quebrar uma hora. Vai quebrar. Não tem boca. Porque é muita modificação que a gente tem que fazer. Que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente erra. Até a máquina erra. Por que o ser humano vai errar? Normal. Às vezes passa alguma coisa batida. Ou alguma coisa que a gente não aprendeu ainda. Alguma experiência. Porque tem aquela questão de máquina. Uma máquina funciona diferente da outra. Mas ela é igual. Mas ela funciona diferente por alguns pequenos detalhes. Uma medidinha diferente. Outro caso. Por exemplo. Olha o que aconteceu aqui. Quebrou o guia. Tá vendo? Quebrou o guia. Ele é assim. Compridão. E esse aqui quebrou. O cabeçote está em perfeito estado. Estava tudo os filezinhos funcionando. A moto não parou de funcionar. Mas tinha um barulhinho excessivo. Aí eu desmontei. Fui ver. Era o guia quebrado. Sabe por que quebrou o guia? Porque colocou um comando preparado. Foi eu que coloquei. Fiz o recuo. Fiz o que pedia no manual. Porém. Eu fiz a pré-montagem. Mas ficou pegando um. Triscando um pelinho. Acho que em alto RPM. Porque em alto RPM. O comando chega a abrir até mais do que o próprio levante. Por causa da velocidade que ele empurra as peças. Então acabou encostando no guia. Forçou. E ele quebrou. O guia. Mas a moto original também quebra. Viu? 160 original. Tem um monte de cabeçote quebrado aí. Quebrado o guia. Ah. Quebrou porque é preparada. Mas a original também quebra o guia. Mas é óbvio que a preparada tem o seu maior risco. Porque eu estou com o comando chegando mais perto. Ali a mola fechando. Comprimindo mais. Então a mola. A válvula também pode ter um desgaste. A mola também vai ter uma menor durabilidade. Porque eu estou esforçando. Mas ela está abrindo mais e fechando mais. O pistão aqui pode quebrar por inúmeros fatores. Por falta de óleo. Falta de combustível. Falta de folga. Muita taxa. Taxa de compressão dinâmica. Pré-ignição. Tudo isso eu tenho lá no curso. Para você entender mais. Mas se você quer entender mais. Sem gastar nada. Vai no YouTube. Vai no Google. E pesquisa. Taxa de compressão. Taxa de compressão dinâmica. Cálculo de cilindrada. Enquadramento de comando. Vai estudar. Vai pesquisar a informação. Para você saber mais. Para você entender mais. Para você vir aqui no canal. Fazer um comentário legal. Não um comentário besta. Que vai ser suado por muita gente. Por que eu digo um comentário besta? Porque nós temos um caminhão de informação. Um campo tão grande para você buscar informação. E você fica falando coisinhas que... A gente já sabe disso há muito tempo atrás. Porque a gente está estudando. A gente está nesse mundo. E você só está beliscando esse mundo. Você só está olhando ele. Mas você não está mergulhado. Por que não quer? O povo aí fala que não aprende. Não sabe nem calcular uma cilindrada. Calcular uma taxa. Que tem gratuito no YouTube. Tem um... 10 mil vídeos lá. Calculando cilindrada. Calculando taxa. Você não aprendeu porque você não quis. Aí esse aqui. O que aconteceu? Moeu. Esse aqui moeu tudo. Quebrou válvula. Depois que quebrou a válvula. Que a válvula ficou despingolando aqui. O pistão descendo e subindo. Aí aconteceu isso aqui. Aí não tem boca. A válvula quebrou o pistão. Quebra a biela. Aí quebrou o motor inteiro por causa de um item. Mas é assim que funciona. Infelizmente. O que aconteceu nessa moto aqui? O pratinho quebrou. Caiu as travas. A válvula desceu. Já era. Cheque mate no motor. Foi para o pau. Sobrou nada. Aqui. Moeu. Aconteceu. Mas a gente descobre o erro. O porquê. Tá? Então é bom você saber aquilo que você está fazendo. Aumento de pistão. É um fator principal de quebra. Quando é um 4 milímetros é fácil. Você só pega, retifica e põe o outro ali. Agora quando é uma adaptação. Quando você tem que encamizar um cilindro. Mudar a biela. Essas coisas. A gente começa a mudar muito mais coisas. E na maioria dos casos. A gente depende de serviços de terceiros. Então as vezes o terceiro ali ele errou. Quebrou. Não. É preparada que quebra. Então existe inúmeros fatores de uma preparada quebrada. De uma moto quebrar original. Outra coisa pessoal. Que vocês tem que tomar muito cuidado. Além de colocar um comando. E ter certeza que ele foi bem montado. Se você quiser aprender a pré montagem. Nós temos lá no curso passo a passo. Para você sentir. Se vai pegar ou não. Se vai bater ou não. Tá. Para você saber aquilo que você está fazendo. Outro fator muito principal. De quebrar o motor mais rápido. É por causa desses aparelhinhos aqui. Não estou falando que o aparelhinho. Não presta. O aparelho é bom. Mas tem que saber ser usado. E tem que saber as consequências. Além de eu ter o maior esforço do meu motor. Com comando preparado. Com pistão maior. Com motor taxado. Eu ainda vou pegar um RPM a mais. Eu vou alongar o RPM do motor. Então eu estou pedalando ali. Naquela velocidade que eu já sou acostumado. Não. Vem um chicote ali atrás. Vai de flam. Vai de flam. Aí você vai. Aí você começa a pedalar que nem um louco. É o motor. Girando que nem um louco. Se você não estiver preparado para aquilo. Já era. Seu pedal vai escapar. Por que o cara que pedala competindo. Ele tem uma trava ali no pedal. Porque ele pedala tão rápido. Para não escapar o pé dele. E nós. Quando eu estava tirando um peguinha de bicicleta. Com as molecadinhas lá. Naquela cruzinha lá. E escapa o pedal. Você é louco. Quando você tenta correr muito. Já era. Dá aquela batida no cano. É o que acontece no motor. Se você não tiver um motor preparado. Para receber um RPM a mais. Já era. Fatal. Cheque mate. O motor vai para o saco. Pode pegar tudo. E jogar dentro da lata de lixo. Porque aí moe. Por causa do RPM maior. E também. Além do maior risco de quebra. Menor durabilidade. Por que? Porque você começa. A ter uma temperatura maior ainda do motor. Por causa do maior atrito dos materiais. E mais rápido. Mais atrito em menos tempo. Por exemplo. O pistão. Ele sobe e desce ali. Mil vezes por minuto. Na marcha lenta. Nove mil RPM. Nove mil vezes. Por minuto. O pistão desce e sobe. E você vai lá. Com um RPM. Soca onze mil RPM. Dois mil a mais. Do que a moto foi configurada para fazer. E a moto não recebeu um trabalho. Para receber esse aumento de RPM. Aí a moto vai quebrar. Não tem boca. Então vamos lá. Como que fala? Quando eu falei um monte de coisa. Agora eu vou pegar e vou. Resumindo. Resumindo. É um resumo né. Resumindo. Por que que a preparada então quebra? A preparada ela quebra. Ou tem uma menor durabilidade. Porque o cara que está em cima dela bagaça. O cara amóia. O cara acelera. Não fala mal do cara que prepara. Porque ele tem culhão para gastar. E você não. Você está andando de original. Tomando pau do cara da preparada. Enquanto a moto do cara quebrou. Você está passando. Ele arruma e passa sem ainda. Lá na frente. Já era. Preparada não tem boca. Quem gosta gosta. Quem não gosta não conhece. É que nem lasanha. Não gosta porque não conhece. Motorzão. Se você fala mal. É porque você não conhece. Você que fala mal. Vem andar na manca aqui. Vem aqui para você ver. Que gostoso que é. Você pegar uma moto acelerar assim. Uma moto de 160 cilindrada. Dando pau em uma 250. Uma moto de 250. Dando pau em uma moto de 400. Não tem dinheiro que pague. Na verdade tem. É o dinheiro do 4 milímetros. O dinheiro do pistão feijado. O dinheiro da preparação de cabeçom. O dinheiro do comando. Agora fala uma coisa. Sem mentir. É verdade para os caras. Consegue andar sem preparar? Não. Não. Já quebrou. Já quebrou. Não é mais forte. Nunca monta a mesma coisa. Sempre o cara vai montar mais forte. Então galera. Eu fiz um resumo de alguns itens que acontecem quebrar um motor. Tem um monte de outra coisa que a gente tem que estar sempre estudando. Sempre melhorando. Para a gente estar mais a ponta do nosso trabalho. Trocando conhecimento com nossos preparadores amigos. Porque não precisa ter rivalidade entre os preparadores. A não ser que você faz algo errado. E tem medo do cara mostrar o seu trabalho ali. Falar que você está errado. Então para você não fazer isso. Busca o conhecimento. Não faz um achômetro. Só que não é acho. Aí eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar 9 de taxa. Para com esse negócio de achômetro. Isso daí já foi há muito tempo. Para de falar também que preparada só quebra. Preparada tem uma menor durabilidade. É claro. Mas a original também quebra. Dá para o cara moer. Você vê se a original também não vai durar menos. Mas a preparada tem um maior esforço em cima dos componentes. Tem mais pressão do pistão em cima da biela. Da biela no enrolamento. Da embreagem. É óbvio que o cara vai ficar trocando embreagem mais rápido que você. Que o cara acelera. Que o cara moe. Que o cara sai levantando a frente. Não tem boca. Então. A maior preparada é como se fosse um atleta. Aquilo que ele faz muito e esforça muito vai durar menos. O cara que joga futebol já era. O joelhão dele. Quando ele joga muito pode ver. Os caras tem problema. Todo mundo quando faz. Tudo que faz um esforço excessivo. Tem um problema. Então a preparada tem o seu problema. Por isso. O povo fala que preparada quebra. Porque a maioria também não faz revisão preventiva. Pega as motos importadas. As motos importadas não dá muito. Faz a revisão corretiva. Para você ver. Tem pistão de moto aí. Que nem o pistão que eu estou usando da CRF450. Para montar um projeto. Tem 20 horas de uso. O pistão tem que ser trocado preventivamente. Está lá no manual por 20 horas de uso. Por quê? Porque tem um esforço excessivo. Chegou num ponto. Já não dá mais para garantir que o pistão está aguentando. Tem que trocar a válvula por manutenção preventiva. Por hora de uso. A moto importada. Porque não dá para marcar KM. Porque o cara não anda. Não é KM que o cara anda. É giro. Entendeu? Então tem tudo isso aí. A importada faz revisão preventiva. E você? Faz revisão preventiva na sua moto preparada. Ou quando quebra vai lá e monta mais forte. Então tem um monte de coisa. Abre o seu olho. Aprende. Para você não ficar comentando besteira aí. Espero ter ajudado. E aberto a mente de muitos. Tá? Se você se interessou em aprender sobre preparação. Telefone está aqui. É só entrar em contato. Está na descrição. Leo0990preparações. Você vai achar no Instagram. Você vai achar no Facebook. Vai achar no YouTube. Em qualquer lugar vai ter um telefone para você adquirir. Pessoal. Outra coisa. Não estamos vendendo peças. Nós paramos. Tá? Nós estamos indicando nosso cliente. Nosso amigo SportMotos. Quem quiser o telefone dele. Está aqui na descrição também. SportMotos. Para você comprar os kits. Cabeçote. Comando. Válvula. Pistão. Tudo. Tudo de preparada. É lá com o Leandro. Com o SportMotos. Nós não vendemos mais. Nós vendemos cursos. Nós estamos focados em cursos online e presencial. E também a gente faz a preparação quando o cliente traz a moto aqui na oficina. Beleza? Valeu. Tamo junto. Espero ter ajudado vocês. Não esquece do like. E até o próximo vídeo. Tchau.